Futo o Twitter cheio guardado, eu tenho meus pano que mato por mim Menos e de doze, taco parte, gasto, 20 bil na bloc Dois atira dois, com nego e toque Negra eu sou vegano, tô fumando bravo Esse negra estranho, cara de x-bob Esse é um clássico certificado Ele diz que é rap, mas age igual beat A puta roxa por causa do link Vejo margeno no altifico, cê sabe, meus pano não usa bisni Fumando uma cor na frente dos caras, é nóis que mande faro na si Futo o Twitter cheio guardado, eu tenho meus pano que mato por mim Menos e de doze, taco parte, gasto, 20 bil na bloc Dois atira dois, com nego e toque Negra eu sou vegano, tô fumando bravo Esse negra estranho, cara de x-nove Cookini, 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 cook Não fez a por emenda de um minuto Tento dinheiro que eu roubo dos ricos Que eu pego essa merda e jogo com o subúrdo Essa bradinha nunca viu, sou tu louco No colo com o cavo, desculpa, sou supo Sempre atento a todo momento a nove, nós deixando o carro de luxo Ultimamente eu vivo no loop, Balenciaga combina com gus Vendendo manconha pros baga maquete Vendendo manconha pros panas da US Roupa ma roupa ma roupa ma roupa Cê tá sentindo o cheiro do rachis Lá no Twitter ele paga de band, mas aqui na front ele age com o B Reggae on reggae on reggae on me Cadê seu hit, meu mano, não vi Manda location, I call em um min Pescoço pesado, ocupado, vivi Não tacar choppa parando, o baile Cê venda ou sobe lá e fica de pis Um quarto do danço e um quarto da bala já faz algum tempo Bebendo assim de doze, taco parte Gasto 20 bil na bloc Dois atira dois Com a nego em toque Negga eu sou vegan Tô fundando bravo Esse nega é estranho Cara diz que o bolo Drope drope em piu Negga matriz que tá tendo uma blit Sede sendo meio piu Só o vil Carro de luxo passando igual puta A choppa passou Seu olhou neguinho sem pac No toque da voo Vai a choppa passou Seu olhou neguinho sem pac No toque da voo Rico no vinho no toque da voo Todo de preto vencido com o fogo Trap Trap de fato tocando no mo Trap Trap de fato tocando no mo Ele diz que é rap mas age igual bitch A água tá roxa por causa do link Beijo mais gelo no altfic Cês sabe meus bandos não usa bitch Fumando uma cor na frente dos cara É nóis que manda de fac na shit Tu 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 e deixei guardado Eu tenho meus mano que mato por mim Menos e de doze Tá com parte Gato Vinte bill na bloc Dois atira dois Conigo e toque Negga eu sou vegan Tô fumando bravo Esse nega é estranho Cara de x9 Tchau 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 Tchau